Se a luz de Aja é tão depressa, como nunca foi capaz de pegar um ninja? Estamos contra Darius, mano. Hum, aqui perdemos, tá? Darius é complicado. E a gente usa a primeira habilidade um pouquinho antes. Pra acelerar o clear. A gente tá contra a Twitch e Pyke, né, velho? Não me parece ser muito agradável essa matchup contra a Darius, mas pelo menos eu consigo cair da segunda habilidade dele. O rato no bot é muito chato pro cara que sabe ficar dando roaming assim toda hora, mano. Não dá bom, mas incomoda às vezes, né? Aí ele tinha o E. Como ele tem o E, nem adianta ficar indo atrás. Ele já pegou muito espaço. Aqui eu tenho que pegar o 5, mano. Eu acho que o meu path foi muito ruim aqui. Eu acho que eu tinha que fazer um full clear. Ia ser mais jogo. Talvez eu consiga dar um counter aqui nesse mid. O Darius tá fugido faz um tempo. Vou indo pro bot que eu vou pegar nível 5. Esse path aqui foi um dos piores que eu já vi na minha vida, mano. O pior é pra eu estar nível 5 tranquilo, inclusive. Tá, conseguimos ganhar um tempinho ali pra ele não resetar. Botei o Team 10. Moleque tinha um Darius ali na boita, simplesmente. E aí tomou o counter gun que fui eu, pô. Calma, uma parada boa de Shen é tu decorar onde é que tá os caras, ó. A Jinx tá pra parte de cima. A Trox tá pra parte de baixo. O segundo é o Nautilus. Se pau, não vou usar tanto o segundo. Então, Jinx. Ó, a Trox. Boa. Vai ter campo aqui no Gromp. Não vou ter Lobo. Vai ter Blue daqui a pouco. Esse meu path não tá tão eficiente ali pra parte da Headside. Tá bom. Ult em 70. A gente joga muito em volta da Ult aqui também. Apesar de ter um cooldown muito alto. Rolando porradinha ali embaixo. Será que a gente consegue fazer algo? Vai que resetou. Percebamos muito o boneco de reset lá, né? Dois. Não, o Twitch é reset também, né? Que merda, velho. O cara apareceu logo quando eu vim também. E só pelo bot. O Team 10. Ah, errou. Foda que eu não vou ter Rupto também pra esse game, né? Bom, dá pra tentar lutar aqui, cara. Tinha uma Agents Free lá, né? Poderia ter levado o Mid. Eu acho que era melhor. Tá tudo bem, gente. Vamos levar a primeira torre. Botei um pouco no Gold. Só o level que não deve estar tão bom. É o bom é que o Pyke consiga pegar a kill, velho. Dá pra fazer MRzinho. Agora o meu ult vai ser um pouco mais útil, né? Já no U.P. 2 ele já diminui bastante o tempo de recarga. No U.P. 1 que é um pouquinho mais chato. Apesar de um corta-cura também aqui, né? O Twitch tá sem flash agora. O flash dele tá junto com o meu. Cara, eu falei que eu não ia ultar no One Outro, eu já ultei duas vezes nele, né? Porque ele tá se posicionando bem e aí fica mais de boa de fazer play, tá ligado? Tá ligado. Flash e Darius. Dá pra fechar a corta-cura aqui agora. Eu botei o Team 40, que é o tempo do objetivo. Tá ótimo. Vai perder aquele copy ali. Nossa, se o Pyke acerta esse aqui... Flash do Ratinho. Já sabia que ele tinha flash, porque ele tinha flashado muito comigo. Hum. Vou matar ainda ele. Moleque, esse Kenen apareceu do nada pra mim, mano. Eu visto ele não. Agora um semblante aqui, família. Vai rompar, véi. Boa. Atrox. Ai, Atrox. Ah, o Atrox nem viu o que aconteceu, pô. Ele merece. Tá bom. Ô, meu Milton. Hum, ele já tá com um dragão. Vamos pra dois. Esses dois dragões é meu pai. Esse cara tem flash. Ah, tá sem flash. Tá sem flash. Tá sem flash. Eu tô sem flash. Ele tá sem flash, pô. Fechar um semblante fica bom, hein, mano. Semblante amaranta e a gente já tá bem. Aqui eu vacilei, mano. Era pra ter sido e flash pegado o rato ali, eu acho. Mas foi bom. Foi bom. Jinx free. Não, meu flash aqui foi muito troll, mano. Pô, não dá? Dá insta, dá insta. Eu tenho ult. Dava, hein. Relou, meu acho, mano. Era só ir ali, pô. Eu chegava na ult como quem não quer nada. Ninguém morreria na side. Ia ter um no mid, mas depois a gente levava com o Baron. O Atrox ia dar B e depois ele ia chegar lá. Ia chegar primeiro do que os caras que ainda estavam mortos. Quem ia contestar seria o Pyke, que não ia ter tanto potencial de controle de grupo. Era free. Tá bom. Tá bem. Esperar o Ignite sair. Potencial máximo, né? Alguém vai ter que parar no bot, velho. Sem ruído algum. Vai ter pacote. Aqui pra ele, a possibilidade dele vai é muito alta, né? Já que ele já tava com dois drakes. Tá, tô de amaranto. Tô no spike bom. Aqui eles podem tolar esse bar? Fazer esse bar? Não, acho que não. Não, acho que não. Rapaz, eu durei um pouco, hein, mano. Só que o foda é que só tinha eu, mano. Eu não esperava esse... Esse Veiga, cara. Ai, que triste, mano. Tenho útil, mano. Poderia ter lutado aqui no meu Mano Schumer. My bad. Poderia ter lutado. É muita gente aqui. My bad. Bom, tiramos um dragão só, pelo menos. Se não tomar GG aqui, é lucro, não. Primeiro tá com o cooldown bem baixo. Dois, três hits. Já tem a primeira de novo. Não há uma disputa. Não há uma disputa. Impone o equilíbrio. Não há uma disputa. A gente não tomou o T3 do bot, tá ligado? Só que a gente tá tomando todas as T3 ali, velho Mid top e o bot, assim, tá só um fiozinho Ah Tá bom, tá bom O Team 13 A gente vai ter um confronto já, já, todo mundo pro build, mano Se a gente conseguir setar bem as waves, eu consigo ficar numa side tranquilo, né Por causa da minha ult O problema é que como os caras são pro build do outro lado, a chance da audiência boostada é muito alta Tô pro build, porque eu tô voltando à base Não consegui usar a gargola Eu imaginei que eles iam tá todo mundo ali, tá ligado? Mas eu pensei que a gente ia conseguir matar o cara mais rápido Eu trolei É, foi um bom jogo, de qualquer forma Foi ruim, não Sim, estamos bem Pra quem não joga de Shen faz eras Eu acho que a gente conseguiu brincar legal Eu acho que a gente passa já está aqui pra cá Tipo em Spa O de Holy